bom dia bom dia fala aí meu povo como é que vocês estão galera acabei de chegar acabei de chegar aqui na horta aqui no meu quintal no meu sítio né joguei já uns uma raçãozinha aqui para os peixes a água verde como sempre não dá para ver logo logo eu vou estar fazendo uma despesca aqui já tem peixe já tem uma já tem uma tilapiazinha para a gente comer assada né frita beleza um abraço japão goiano tamo junto e misturado deixa like aí sapeca ou japão misturado peça diferente em passa lá no canal do nosso amigo japão goiano aí japão vamos comer tilapia aí você gosta de pescar junto com a galera aí sim galera bom dia né me chama alex santana criador e apresentador desse amigo canal olha lá ó cadê chama esses peixes meus é tem que encher hein esses peixes meus é bipolar galera ó sete horas da manhã hein mas eu estou enrolando aqui e hoje eu trabalho duro para pegar uma água aqui que eu vou semear ali mas vou semear aqui umas sementezinha de umas sementezinha de pimentão galera belezinha semear umas sementezinha de pimentão tem muita coisa para fazer vou aguar aqui essas esses canteirinho que está seco de coentro olha esses tomatezinhos eu trouxe lá das roças que eu estou trabalhando olha a belezura que está top de linha né cheguei agora ainda vou aguar um bocado de trem aqui aqui já está o nosso tripé aqui onde eu coloco o celular aqui ó e mostro vai ser aqui que nesse cantinho aqui ó vocês podem perceber que para ali está molhado ali eu plantei batatinha vai ser aqui que a gente vai semear aqui sobre o que? três carreirinha aqui eu vou semear aqui uma sementezinha de de pimentão né para fazer as mudas e aí vocês acompanham chama no like aí se inscreve no canal quem gostar de vídeo de roça aqui onde está a semente aqui embaixo a semente de pimentão e umas quatro sementezinha de umas quatro sementezinha de melancia que depois eu vou estar fazendo muda também né aqui vai ser jogo rápido vai ser jogo rápido vai ser jogo rápido como é que está a região de vocês aí aqui amanhece frio depois esquenta né está muito quente agora porque é sete horas da manhã eu estou fazendo eu vim cedo porque eu também estou fazendo uns estou olhando para ali galera porque os peixes só esperou nós sair os peixes só esperou nós sair tá meu povo bora semear a semente de bora semear aqui nosso nosso pimentão né já mostrei para vocês esse pimentão é um pimentão grande daquele pimentão amarelo né olha o tanto de cimento aqui é jogo rápido é jogo rápido para ver aqui as carreirinha esse canteiro já está é do bado né canteiro já está é do bado olha aí ó Eu vou plantar desenterrando as batatinhas Que eu plantei Cimentizinha de pimentão Como é, pra quem nunca viu Top de linha Agora é só fazer isso aqui Feito isso, é só cobrir de terra Cobrir por terra aqui e já foi Pronto, agora é só molhar e correr pro abraço Aqui é oito dias pra nascer Quando tiver no acidinho aqui Que as mudas estiverem prontas Eu mostro a vocês Beleza meu povo? Vocês acompanham aí, tudo ok Já somos 1k aqui Estamos precisando de horas Deixa like no canal Se puder roda as play Estamos juntos misturados Valeu meu povo, um abraço É isso aí, fiquei uma semana sem internet Na verdade a gente ainda está na internet Ainda está sem internet Mas eu estou me virando como posso Sempre que eu vou De vez em quando eu vou na rua Posto um vídeo ou então no vizinho Infelizmente não está dando pra trabalhar Mas pelo menos pra postar um videozinho Pra não ficar parado Beleza galera? Mas logo logo a gente regulariza E a gente bota pegado nos trabalhos Um abraço Tamo junto misturado Eu vou continuar a molhar os trenhos Os trenhos aqui Porque eu estou com Muita coisa pra fazer aqui na horta Valeu? Um abraço, muito bom dia a todo mundo Valeu meu povo